O que existe hoje no estado da arte, na segurança da informação? Nós estamos vendo, por exemplo, o reconhecimento facial ficar cada vez mais próximo do nosso dia a dia. O que está vindo? Aonde o reconhecimento facial vai chegar? Qual é a análise que você faz? Bom, o reconhecimento facial já está no nosso dia a dia. Muitos locais que nós passamos no dia a dia já utilizam reconhecimento facial. Temos os casos dos aeroportos internacionais. Todos os 14 aeroportos do Brasil já possuem esse sistema na doaneira e é imperceptível. E acho que é essa que traz um grande benefício para a aplicabilidade do sistema. Diferente de outras biometrias, ela não precisa ter uma interação direta com o usuário ou com o cliente. Tem uma evolução muito grande acontecendo agora. O reconhecimento facial começou para fins criminais, redução de crime. No caso dos aeroportos, o benefício principal dele é aumento de arrecadação. Isso associado, a gente tem uma evolução para o varejo. O varejo que já aplica reconhecimento facial há dois anos nos sistemas de avaliação de crédito, ele conta hoje com um número muito grande de aproximadamente 5 mil tentativas de fraude diárias em transações no varejo. E o reconhecimento facial está ajudando os varejistas no processo de análise de crédito, no qual nesse processo é tirada uma foto daquele potencial cliente que está querendo tomar um crédito. E essa foto é confrontada através de uma base de listas de interesse. E se essa pessoa estiver nessa lista, esse crédito não vai ser concedido. Essas são aplicações de hoje. Tem uma evolução agora que está indo para uma outra camada com inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a aplicabilidade aumenta exponencialmente. A gente está trazendo, nesse ano também, com inteligência artificial, é a fusão do mundo real com o mundo virtual. Nessa fusão do mundo real com o virtual, a gente traz a experiência do cliente no mundo online. Então, todo aquele processo de buscas, aquele conhecimento do que aquele cliente gosta, a gente traz para a loja física. A partir do momento que a pessoa chega em uma loja física, a gente já reconhece a pessoa, o histórico, o que ela está propensa a comprar para não perder a venda e converter aquela visita em uma venda. Quando a gente fala nisso, tem os bolts também, que cada vez mais estão ganhando, estão usando as faces, tem relacionamento via redes sociais, que também usam o reconhecimento facial para testar se você é você mesmo. O varejo brasileiro, ele está andando nessa direção? São traios ou já há aplicações práticas? Na questão de crédito, que eu acho que é onde mais pega hoje para o varejista brasileiro, mediante essas grandes tentativas de fraude, ele já é realidade. A gente já tem o primeiro projeto comercial há dois anos, tivemos um outro projeto no ano que vem, e são projetos que são projetos de cinco anos na modalidade transacional. Agora a gente tem um outro passo, que é a adoção disso para praticidade no momento de compra. Então, as soluções que a gente está trazendo hoje, integradas ao ponto de venda, integradas aos sistemas da loja de automação comercial, vão facilitar o processo de reconhecimento daquele cliente e a rapidez no momento de compra, e até a conveniência de oferecer algum produto que, porventura, eles têm o interesse, mas naquele momento ele não se atentou e não está comprando. Então, a gente está num processo agora de automação desse processo comercial, existe necessidade de adequação de infraestrutura, com automação comercial, contendo uma câmera próxima ali do ponto de venda, contendo esse sistema instalado, que no final traz uma eficiência operacional, com filas mais rápidas e um aumento de venda, porque a gente sabe que se tiver uma fila muito grande, a gente vai embora. Hoje, qual é a maior preocupação que se tem com segurança da informação? A preocupação é muito grande. Hoje, todos os projetos de biometria, reconhecimento facial, a gente pensa num termo chamado Security by Design. Então, a gente pensa no projeto inteiro, no desenho do projeto, nessa concepção, como que a segurança da informação está embarcada na solução. Tem uma outra preocupação que muitos usuários têm, clientes têm no varejo, que é com privacidade. A privacidade é uma questão que sempre foi levantada, a gente sempre fala das câmeras monitorando todos. Quando vai para essa discussão de privacidade, nós vemos que as gerações, os millennials, a geração Z, elas estão muito aptas e prontas para essa relação de troca. É a relação de troca de reduzir um pouquinho da privacidade para um ganho de segurança. Ou reduzir um pouco a privacidade para um ganho da praticidade. Nessa questão, a gente vê que a relação de troca é mútua e o varejista e o consumidor, eles estão aderindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.